Com licenço, Wani, Wakaroa Muna maqueto salama Muna maqueto vorera Wakani, wakani Ninirandikela kuhulo Wakani, wakani Ninirandikela kuhulo Makua Estudis Nova Geração Nakaroa, sulou Nakaketo, sulou Ok Hoje estamos aqui reunidos No distrito de Nakaroa Na celebração da vila de Namaqueto Wikishaw, só pra parabenizarem E tem propostas pra colocarem Wikishaw Muitos dias Com licenço, Wani, Wakaroa Muna maqueto salama Muna maqueto vorera Wakaroa, wakani Com licenço, Wani, Wakaroa Muna maqueto salama Muna maqueto salama Muna maqueto salama Kumala, Kumala Muna maqueto Kumala, Kumala Muna maqueto Muna maqueto Muna maqueto Muna maqueto Sobre a propriedade fortificare Todos os responsáveis do distrito de Nakaroa Principalmente na localidade de Namaqueto Pra que continue a trabalhar no desemprepimento do nosso distrito Muna maqueto 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 Anapapa, amashobe, amamane Olisiso ani wakaroa, olama ketu salama Olama ketu ure, wakaroa kovani Olisiso ani wakaroa, olama ketu salama Olama ketu salama, wakaroa kovani Bakani, bakani, nirani keila gomolo Bakani, bakani, nirani keila gomolo Olisiso ani wakaroa, olama ketu ure, wakaroa Olisiso ani wakaroa, olama ketu ure, wakaroa Olisiso ani wakaroa, olama ketu salama Olama ketu salama, wakaroa Ernesto, a confrimar okey